Deus abençoe sua vida motociclista Deus abençoe sua vida motorista O Senhor é o meu paixão e nada me faltará Que seu Espírito Santo venha a tocar em sua vida Que ele possa, Senhor, compreender que só Jesus é o caminho Senhor, entregamos a vida do Lucas em suas mãos E toda a família que está sendo representada através dele, ó Pai Guarda, Senhor Deus, abençoa e dê oportunidade cada dia De ele te buscar, te servir e te conhecer Em nome de Jesus, amém É o drive-thru de oração Da Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração na Avenida Dedo de Deus A reta em Guapimirim, Rio de Janeiro Meu filho, rapaz Ainda que eu mandasse pelo mar da Câmara da Morte A Câmara da Morte A Câmara da Morte E na Avenida Dedo de Deus Guapim, Rio de Janeiro A Câmara da Morte Voz de Amor La Igreja Cristã de Oração Amém. 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 Querendo Moração é só parar aqui um quarante aqui ó, um curtinho. Deus abençoe suave do motorista. Deus abençoe suave do motorista. Deus abençoe suave do motorista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para aqui, nesse cantinho, para a gente orar junto, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para aqui, nesse cantinho, para a gente orar junto, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, career uma orar junto, irmã ou nada me faltará, se você deseja receber um salto 앞으로 e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, окtaro e nada me faltará, se você deseja receber uma oração, para a gente orar junto, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para aqui, motocicleta, para a gente orar junto. Quer orar? Vamos orar junto. Podemos ir aí. Podemos ir aí. Fica aí, motorista. Motorista, sim, para aqui para a gente orar junto. 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 Qual o seu nome? Senhor. Ele está aqui com o Tiago. Ele não tem começo o suficiente. Para parar. Porque confia em mim. Mas ele confia em você. Ele confia no Senhor. Eu peço que o Senhor. Ele seja um amigo. Ele confia a Deus. Essa parada. Que seja uma parada de vivência. Ele peça a ver. A mão do Senhor. Agindo em seu ser. Em seu coração. Senhor. Venha peça aqui. É uma parada de vidas. Nossa reanımada. Senhor. Senhor Jesus. Passa enredite. Senhor. Senhor Jesus. Meu Deus. Ele me Isaia. Perça nunca. Então apontado. Quem aconteceria. Para o doutor que ele crie, não tem essa, mas tenha a vida eterna. Vida com Cristo é vida bem amada. É vida eterna. Onde você vai passar a sua eternidade atual? Onde? Quem já está lá no pensado? Onde você vai parar? Eu vou parar aqui. Aqui. Isso. Motorista, se quiser parar na frente, a gente vai lá. Motorista, se quiser parar na frente, a gente vai lá. Onde você vai parar? Onde você vai lá? Onde você vai lá? Onde você vai lá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL